olá sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo diego rodrigues seu corretor de móveis do rio grande do sul quem sabe do brasil gente nós estamos aqui no novo hamburgo condomínio novo hamburgo village 2 e hoje eu quero te mostrar essa casa linda maravilhosa que entrou à venda com excelente preço são praticamente quatro suítes nós temos aqui um home office nós temos uma parte de espaço gourmet nos fundos linda maravilhosa toda essa parte de brise aqui com a sacada eu vou te mostrar suíte master com banheiro de hidromassagem a casa tem 417 metros de área construída e 480 metros de terreno e está com um excelente preço o melhor preço desse condomínio de altíssimo padrão em bairro nobre aqui na cidade de novo hamburgo vem comigo conhecer essa casa espetacular que eu separei para você hoje e aí 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 olha só gente nós estamos aqui na frente da casa aqui já tem umas dormente ó para você entrar com aquela entrada triunfante na sua casa nova uma palmeira família aliás ela já é toda família olha o tamanho dela gente lindo né a fachada da casa é contemporânea a casa ela já foi habitada mas é uma casa praticamente nova arquitetura moderna gente porta pivotante aqui na entrada olha só gente ó sensação que você vai ter quando chegar na casa olha que lindo pé direito alto duplo praticamente tá lareira a lenha tá gente ó vidro ali por tudo que é lado aqui também e olha só a gente lá tem um mezanino que é tipo uma sala de cinema eu vou te mostrar e olha esses nicho aqui gente olha que lindo isso aqui deu um charme para casa esse toque de vermelho aqui gente ficou sensacional aliás tem vidro aqui vidro lá em cima e lá tem uma sacadinha que eu vou te mostrar você vai se apaixonar gente aqui deixa eu te mostrar o lustre que foi tirado aqui deu um probleminha e nós chegamos já tava aqui no cantinho a casa é toda ela rebaixada em gesso piso porcelanato 80 por 80 polido então aqui meu cara eu te mostrar de novo aqui então é sua sala de estar onde você vai sentar para ver o jogo do grêmio né ver corretor da praia e os vídeos aqui aqui a sala de estar aqui a gente tem a sala de jantar de frente para essa copa gente olha que ambiente maravilhoso que foi introduzido aqui gente olha só o arquiteto foi feliz em ocupar esse espaço fez um barzinho uma copa e olha só esse detalhe aqui gente essa cristaleira vermelha combinou com o nicho lá aliás a casa vai ficar como você está vendo tá olha só que legal isso aqui é um revestimento gente ó parece parafuso né olha é um revestimento é um porcelanato que imita madeira envelhecida aqui então é a sala de jantar aqui pode se tornar um outro ambiente uma segunda sala né um um segundo jantar mais privativo assim para o pessoal da cozinha que tá cozinha tá gente aqui a gente tem uma ilha de quartzo branco torre quente tá lá micro forno espaço refrigerador exaltor já tá aqui até uma televisãozinho aqui ó para você colocar aqui a panela no fogo e você tá acompanhando anônimos gourmet para fazer a refeito a receita com você até combinou né mas olha só a gente cozinha maravilhosa né aqui atrás da cozinha a gente tem área de serviço olha só gente o pé da portuguesa aqui ó bacana né olha que bonito muito espaço aqui muitos armários para você guardar bastante coisa só te mostrar de serviço área de serviço grande espaçosa e também você tem a possibilidade aqui tem uma porta que sai na rua e eu vou te mostrar uma outra porta ali que sai na garagem também olha só que parte mais top da casa para mim acho que a parte mais linda da casa essa aqui ó deck de madeira tratada tá gente aqui olha só que interessante você está vendo um barulhinho embaixo tá as guias para normalmente pregar essas madeiras que são aqui elas são de madeira as guias de baixo essa aqui as guias são de alumínio então nunca vão apodrecer o máximo que você vai poder fazer quando molhar as pontinhas aqui que eu até choveu é trocar só alguns filetes de ripa aqui para o seu pelo seu deck ficar intacto aqui um pergolado com madeira vidro madeira tratada aqui gente olha que jardim maravilhoso grama sintética paisagismo em toda a volta muradinha ó tem mais umas palmeiras aqui gente ó três palmeiras lindas três não quatro quatro palmeiras lindas tem as as arandelas ali gente as luminárias de fora a aqui na casa também e é um terrenão de 16 metros de frente por 31 mais ou menos de fundos tá aqui a gente tem outra churrasqueira que eu te mostrar ó a outra não né temos a churrasqueira a churrasqueira aqui é grande espaçosa olha o tamanho a gente aqui uma pia revestida com um porcelano que imita madeira também tá e agora eu quero te mostrar o home office da casa as aberturas são de pvc tá gente ó perfil alemão é o mais grosso aqui e detalhe tá gente a dos dormitórios são todas elas automatizada você pode apertar um botãozinho e ela vai acender deixa eu te mostrar um detalhe aqui ó aqui nós acessamos a garagem da casa olha que pé direito linda gente olha que sensacional isso aqui primeira impressão que fica né quando você entra na casa fica chocado assim ó que imponência essa casa aqui essa situação que te traz aqui gente o lavabo da casa dá uma olhada aqui lindo lavabo tá ele é de um aqui ó não sei qual que é esse aqui mas parece um silestone aqui tem o seu home office ou seu escritório gente olha só que bacana dá para botar quatro cadeiras aqui tem um espelhinho lá que só mostra a barriga do cidadão aqui tem mais nichos para você guardar seus troféus aqui gente agora suas conquistas suas pastas já tem um televisão instalado aqui ar-condicionado também e uma porta saindo para a rua se você quiser atacar de aula né se você quiser atender diretamente o seu cliente não precisa entrar mas tem que fazer o cliente entrar por aqui olha que imponente isso aqui meu cara olha que linda até vou te mostrar de novo esses nicho aqui olha só agora vamos subir vou te mostrar os dormitórios aliás olha só bacana né e se você precisar de uma de um dormitório terra o seu home office vira o dormitório aliás pode até se transformar na suíte que o lavabo tá ali coloca o lavabo para frente vira a suíte terra a escada toda revestida de travertinho a gente vai conhecer a parte aqui do cinema olha que espaço que tem aqui gente linda né olha o detalhe aqui do gesso a gente olha os luminários tipo uns nichos né você vai ficar apaixonado por aquele detalhe lado a sacada fica comigo até o final você vai se surpreender aqui a sala de cinema um baita cinema não dá para fazer aqui olha muito muito espaço cara para fazer mais duas suíte aqui se quiser ou aquela suíte aqui deve ter tranquilamente e os 40 metros quase aqui não uns 30 metros aqui gigante aqui deixa eu te mostrar a suíte aqui de trás e olha só aqui tem três e mais uma ali na frente ao banheiro da primeira suíte todo clean todo branquinho com lixo legal essas pastilhas cromadinha aqui a gente tem uma cama de casal rebaixamento em gesso espera para cortineiro led painel de mdf o piso aqui gente é um piso laminado tá pessoal usa muito aqui na capital para poder andar de pé no chão né laminado ar condicionado já está instalado as aberturas são automatizadas você aperta apenas um botãozinho roupa uma aperta um botãozinho aí de novo aí aperta um botãozinho e as aberturas desse tá bom essa é a primeira suíte que eu te mostrar as demais aqui a sua segunda suíte olha que banheiro lindo também gente ó isso olha que pedra linda isso aqui ó esculpida o hall diretamente aqui também uma torneira maluco comando água quente fria chuveiro a gás nossa tá bem leve isso aqui ó desconto para você de 50 centavos chuveiro a gás deixa eu falar para você meu querido essa casa tá com excelente preço quanto é que você acha que vale essa casa eu vou falar o valor no final você vai se apavorar cara vou dizer para ti tá dada essa casa aqui olha só aqui então tem uma cama de casal cabeceira estofada guarda-roupa só duas portas um armário aqui gente ó também se você deixa eu ver dá licença proprietário acho parece uma sapateira é dá para ser uma sapateira tem coisa pessoal e não vamos ver deixa quieto aqui de festivo escritóriozinho também aqui a gente tem uma sacada que interagem as três suítes aqui de atrás ó eu vou te mostrar aqui como uma acessar elas aqui por aqui que tá mais fácil ó ó olha que legal esse terraço na verdade ó e olha o naipe das casas aqui da volta a gente só casarão gente você vai vir morar num condomínio para fazer o seu mac place aqui seu no rock com clientes só de altíssimo padrão cliente não moradores futuros clientes seus de altíssimo padrão essa aqui a segunda suíte essa aqui é a terceira um banheiro também isso aqui é o travertino gente olha os resultados que nenhuma da suíte são igual todas têm uma pedra diferente choveira gás já tá ali aqui então uma cama de casal tem um um televisor na parede aqui guarda-roupa grande duas portas esses quadros talvez o proprietário vai tirar tá gente cabeceira estofada ali aqui tem mais outro guarda-roupa duas portas gente ó e aqui o terraço que interage essas duas aqui de trás e agora eu quero te mostrar a suíte a parte principal vem cá comigo ela é aqui na frente e ela tem alguns detalhes diferentes olha que lindo gente ó então quer dizer para você seja muito bem-vindo a sua suíte da sua casa aqui em novo hamburgo rio grande do sul aliás eu sabia que novo hamburgo é capital nacional do calçado aliás exatamente meu caro além de comprar um calçado você vai comprar uma casa aí vim morar aqui uma linda cama de casal cabeceira mdf espelho ali tem um detalhe aqui gente olha que legal isso aqui uns nichos aqui até para colocar uns leds aqui ó meio vazados fica lindo maravilhoso até deve ter eu acho um led aqui por trás com certeza deve ter eu vamos ver se eu acho não bom depois quando você vier comigo nós vamos procurar tem led ali não achei botãozinho televisor vai ali aqui atrás tem um close já vou te mostrar mas olha que legal isso aqui gente ó eu acho um botão aqui vamos ver aqui ó tá ali tá ali o led tem que apertar tudo que é botão né gente ó ligou até as coraica lá em cima legal né ó aqui a gente tem um terraço olha que lindo isso aqui gente esse detalhe aqui chama-se brise tá você pode tá fechado e entra um ventinho entra brisa brise não vou dizer do mar entre o brise de novo hambúrguer e aqui minha gente olha só vidro dá para você abrir isso aqui tudo tá e além desse terraço tem mais esse espaço aqui gente que dá de frente para o living da sala olha só nós vimos lá embaixo lembra então só que abrir e vou abrir um aqui para você ver ele trabalha o layout da casa e aqui também dá aquela privacidade olha só olha que vista linda a gente tem gente olha para os morros lá ali é o centro de novo hambúrguer esse prédio lá gente ó é uma região mais nobres tem apartamentos lá de milhões lá e você vai morar nessa casa linda maravilhosa sensacional gente o preço dessa casa tá incrível eu já vou te falar olha só aqui então a gente tem um close grande tá coisa do casal eu creio que quatro portas é ela né e duas é ele é incrível é como a gente tem roupa e quando a gente quente não a gente precisa nunca tem aqui o banheiro então da suíte massa a gente tem então aqui um box fechado tá gente brindex aqui chuveiro a gás aqui a gente tem duas cubas esculpidas no marmo travertino granito travertino e uma banheira de hidromassagem e aliás até tocando uma luzinha olha só a gente tá chamando você gente essa casa aqui tá com excelente preço agora quero contar para você mas primeiro eu quero que você se inscreva no canal de que ele lá que se gostou gente da trabalho fazer esses vídeo meu cara um like zinho que você dá uma inscrição que você faz a motiva muito um comentário motiva para caramba aqui agora eu quero falar para vocês do preço do imóvel tá esse imóvel de 417 metros de área construída de 480 metros de terreno tá hoje um terreno aqui não se encontra menos de 2 milhões esse imóvel tudo que você viu tá venda por 4 milhões e meio e agora nesse exato momento uma mega promoção 4 milhões de reais você leva esse imóvel estuda parcela estuda imóvel na praia estuda imóvel na serra e também estuda imóvel novo hamburgo gostou entre em contato agora mesmo que vai vender rapidinho o 4 milhões um casão desse aqui meu cara se você é novo hamburgo comenta aqui que eu vou te mandar um coraçãozinho e muito obrigado por mais um vídeo Deus abençoe seu dia sua semana até o próximo vídeo vídeo um abraço do seu amigo corretor diego rodrigues tem mais gente tchau e aí e aí e aí e aí e aí